Hoje em dia, quase todo mundo já ouviu falar sobre estoicismo. Frases na internet, posts no Instagram e canais no YouTube totalmente dedicados a esse tema são muito comuns e muito fáceis de encontrar. Mas se de um lado há cada vez mais conteúdo sobre estoicismo na internet, muito do que é falado é superficial e muitas vezes bastante contrário a essa escola filosófica que é tão importante para a humanidade. Os famigerados coaches, pessoas que se vendem como expert em diversas áreas, mas principalmente como gurus financeiros de relacionamento amoroso ou de sucesso profissional, tem gostado bastante de utilizar as frases dos estoicos em suas falas. A autoajuda muitas vezes prega que todo o sucesso ou a felicidade da sua vida só depende de você e que só você é capaz de mudar tudo ao seu redor, só com força e de vontade. Ou seja, se você está no fundo do poço, a culpa é totalmente sua. Parece até um discurso bonito e inspirador, né? Só que tem um pequeno problema. A vida não é tão simples assim. Ao contrário do que a autoajuda prega, o estoicismo trata o mundo como um lugar em que, na maioria das vezes, você não pode controlar quase nada e tudo que você pode fazer é aceitar seu destino e que tudo é passageiro mesmo e extremamente instável e imprevisível. Ficou curioso sobre esse tema? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender porque estoicismo não é autoajuda. Bom, meu nome é Thales, sou estudante de filosofia e esse é o primeiro vídeo da série Esclarecendo o Helenismo, onde em três vídeos exploraremos três grandes escolas do pensamento antigo, o estoicismo, o epicurismo e o cinismo. Então sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nitidamente, um canal para pensar o absurdo. Lembrando a vocês que, se você está gostando do conteúdo, já deixa seu like e se inscreve se você não estiver ainda inscrito. Ah, e não esquece que a gente também tem outras redes sociais. No Instagram, a gente é Agora, escute essa frase. O homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Essa frase de Sêneca resume muito bem o que diz o estoicismo, apontando para um dos seus principais objetivos. Treinar a mente para evitar o sofrimento e alcançar a felicidade. Para entender melhor o estoicismo, vamos antes a um pouco de história. A primeira coisa que é interessante sobre essa escola é que muitos dos nomes conhecidos dela, como Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, não foram de verdade os fundadores do estoicismo. Mas sim no filósofo do século III a.C., Zenão de Sítio. Esse filósofo, nascido no Chipre, que é uma região da África, sobreviveu a um naufrágio, mas perdeu tudo o que ele possuía nele. Quando chegou em Atenas, ele deu várias palestras públicas, mas como ele era estrangeiro, não pôde participar da política da cidade. Por isso, o nome da sua filosofia vem do lugar onde ele divulgava seu pensamento, a estoa, que é uma espécie de galeria coberta que ficava ao lado da Ágora da Cidade. O que começou como uma filosofia marginal foi ganhando adeptos e a dominação de Alexandre o Grande em 328 a.C. continuou crescendo e se espalhando na sua maneira firme de lidar com as incertezas da vida. A autoajuda é, por outro lado, bem mais recente e se trata de um gênero de livros que, segundo especialistas, surgiu ainda no ano de 1859, num livro chamado, literalmente, Self Help, em inglês, autoajuda. Depois do sucesso comercial dessa obra, muitos outros se aventuraram nessa ideia de ensinar as pessoas habilidades como ganhar dinheiro, um mensagem de negócio, arrumar uma namorada ou namorada e até encontrar o sentido da vida. Hoje em dia, esse tipo de conteúdo não só faz sucesso no mundo dos livros, como também nas redes sociais, onde todo tipo de charlatão cobra opores para te ensinar as mais variadas coisas, se utilizando de métodos que, na maioria das vezes, não tem nenhum respaldo teórico e nem científico. Geralmente, oferecendo soluções extremamente simples para problemas que nós sabemos são complexos. Assim que o estoicismo entrou nas graças da população, não demorou muito para que os coaches se aproveitassem dessa moda e incorporassem um pretencioso estoicismo nos seus slogans e propagandas. Aliás, coach significa em inglês técnico. E, por sinal, você vai logo notar que eles adoram colocar nomes simples em inglês para dar um ar mais moderno e mais comercial. Um plano de negócios vira um business plan, uma forma de pensar vira um mindset, etc, etc, etc. Mas se a gente entendeu o que o estoicismo não é, vamos aproveitar a oportunidade para aprender um pouco mais sobre o que o estoicismo é com os próprios estoicos e da forma como eles pensavam. Uma primeira coisa para a gente pensar é que o princípio buscado por todas as escolas helenísticas e da Antiga Grécia como um todo, como veremos nos próximos vídeos da série, é o princípio da eudaimonia. A palavra vem da junção de duas palavras gregas. Eu, que significa bem ou aquilo que é bom, e daimon, que se refere a uma entidade da cultura grega que era como um deus ou um gênio, um intermediário entre os homens e as divindades superiores. Na junção desses dois termos, a gente teria algo como busca do bem ou voltar-se para a felicidade. Para o homem grego, portanto, a eudaimonia se resumia na busca da autorealização, na ética da felicidade, o supremo bem. Bom, entendendo isso, a gente pode passar para um outro conceito, a areté, que se refere à prática da virtude para os gregos, à virtude moral praticada pela justiça. E por fim, mas não menos importante, temos a ataraxia, talvez o conceito máximo da filosofia das escolas helenísticas. A ataraxia se origina na preposição a, que no grego significa negação, como o des ou o in do nosso português. Por exemplo, visível e invisível, conhecido e desconhecido. Enfim, a ataraxia se origina, então, da preposição a, com o radical taraxia, que é algo como perturbação. Então, podemos entender a taraxia como a ausência de perturbação, a imperturbabilidade da alma, que seria um estado alcançado para o estoico pela compreensão do que se podia fazer e o que se devia somente aceitar. Assim, retomando, para alcançar a eudaimonia, a felicidade verdadeira, o estoico se utilizava da prática da virtude, a areté, através da ataraxia, um estado de serenidade absoluta, imperturbável. Por isso, os estoicos se concentravam em controlar suas emoções, que eles chamavam de paixões, patos do grego, e as dividiam em três grupos, as paixões boas, as paixões más e as paixões indiferentes. As boas devem ser promovidas, as indiferentes ignoradas e as más têm que ser tratadas. A reflexão do estoicismo sobre isso é que as pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões que têm sobre essas coisas que acontecem. Portanto, como tudo ocorre na mente, é uma questão de confrontar essas opiniões e, antes de assumi-las, questioná-las como se fossem hipóteses, e não fatos absolutos. Dessa forma, para os estoicos, havia um destino para cada pessoa e que somos limitados a apenas aceitá-lo e agir somente no que podemos mudar. Assim também pregava o desapego aos bens materiais, pois se entende que tudo é passageiro. E cito Sêneca Abri aspas Se as minhas riquezas me deixarem, não levarão consigo nada além de si mesmas. Já vocês ficarão desnarcheados e parecerão ficar fora de si se as perderem. Comigo, as riquezas ocupam um certo lugar, mas com vocês, elas ocupam o lugar mais alto de todos. Em soma, minhas riquezas pertencem a mim. Vocês pertencem às suas riquezas. Fim de citação E como vocês podem ver, Sêneca, nessa passagem, parece confrontar diretamente a ideia da autoajuda. Pois o estoicismo compreende bem que o ser humano não pode orientar a sua vida pelos bens materiais, sendo potencialmente fontes de vício e de perca do controle da sua própria vida, indo em direção contrária de muitos coaches que orientam seus alunos a buscarem um sucesso monetário a qualquer custo e com uma única métrica de qualidade de vida. E muito embora o estoico tome essa advertência quanto aos bens, não deixa de usufruí-los, apenas não se deixa ser tomado pela ganância que levaria às paixões más e perturbadoras da alma. Por fim, a virtude nos estoicos tem a ver com a excelência e o alcance do potencial destinado. Para isso, eles destacavam quatro qualidades principais, sabedoria, justiça, coragem e disciplina. Todas elas são sempre peneiradas pela razão, que nos levaria a buscar sabedoria, a agir com justiça, utilizar a coragem e cultivar a disciplina. Então, embora a autoajuda e os coaches possam dizer que estão ensinando como viver melhor, definitivamente, estoicismo não é autoajuda. E você? O que você achou do vídeo? Já conheceu o estoicismo ou só tinha ouvido falar mesmo? Espero que tenha ficado claro as diferenças e as contrariedades entre essa velha escola filosófica e os vendedores de cursos de autoajuda. Me diz aí nos comentários. Eu fico sempre muito curioso para saber o que vocês acham dessas provocações. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E você já sabe, né? Curte, comente o que você achou. E diz também outros temas que você gostaria de ver por aqui. Ah, lembra também de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Compartilhe também com aquelas pessoas que você sabe que vão curtir essas discussões. E é isso. Obrigado por terem ficado até aqui. E até a próxima reflexão. E até a próxima reflexão.